A maior parte da água doce do planeta está nas geleiras. Nos polos e nas montanhas. Muitos povos dependem dessas reservas que até pouco tempo tinham um ritmo próprio de renovação. Mas o aumento da temperatura no planeta afetou esse equilíbrio e as geleiras estão diminuindo. O aquecimento global também pode alterar o regime de chuvas. No Brasil, pesquisas apontam para um aumento dos períodos de estiagem no centro-oeste. Região que concentra as nascentes de alguns dos principais rios do país, tornando a distribuição de água pelas regiões brasileiras ainda mais desigual. Uma iniciativa Rede Globo e Canal Futuro... Homenagem à Mantiqueira Vanguarda, aqui é o seu lugar. Vem a viver de perto as belezas do Vale do Café. TV Rio Flamengo. Vivendo com você todas as emoções. O álbum chegou! A mão! A mancha não saiu. Tanto tempo e esforço perdido são. Por isso, o seu detergente em pó é eficiente, mas não remove sozinho todas as manchas. Com Vanish, isso não aconteceria. Adicione sempre ao seu detergente em pó. Vanish procura e elimina até as manchas mais difíceis na primeira lavagem. Use Vanish em toda a lavagem. Confie no rosa. Esqueça as manchas. E para um branco mais branco, use sempre Vanish Crystal White. Patrimônio cultural estadual e obra-prima da arquitetura espontânea, a Casa da Flor em São Pedro da Aldeia é reconhecida nacionalmente. A arte, construída por Gabriel dos Santos, de 1912 até 85, ano de sua morte, é toda recoberta com material de refugio, que se transformou em arte. Pobre e semi-analfabeto, sua obra e sua genialidade são comparadas às de Galdi, famoso arquiteto catalão. Em São Pedro da Aldeia, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, conheça a Casa da Flor. Vamos botar pra quebrar agora, hein? Um dos grupos mais queridos do Brasil reúne sua trajetória de sucessos em uma coletânea que vai te levar pro samba. Vamos cantar! Box, exalta a samba, nossa história. Valeu, essa noite eu vou ser sim, aproveita que eu quero me entregar. Valeu, só não vou te prometer, não vai me ver quando o dia chegar. Faz amor comigo até o dia clarear, tô ligado, sei que vou sofrer, mas eu não quero nem saber. Quero amar você, é uma loucura, gente, esquece não. Três CDs e um DVD com os sucessos que consagraram os 25 anos do Exalta. Eu vou chorar, vou chorar, vou lutar, lutar pra que acabou. Não acabou, não, não. É você, meu desejo mais gostoso de viver. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu, deixa eu te dar um beijo. Box, exalta a samba, nossa história é pra sambar. Arraial do Cabo Arraial do Cabo reúne algumas das mais belas paisagens do Atlântico. Mas, para os mergulhadores, Arraial revela um tesouro todo especial. O fundo do mar, sua fauna marinha faz a alegria dos fotógrafos subaquáticos. No estado do Rio de Janeiro, não deixe de conhecer e mergulhar nas águas claras e cristalinas de Arraial do Cabo. Mais o casal também fazstopa o BC Brasil. Dinero do Cabo